Agora dá pra fazer a correção de adubo no piquete. Então aqui é o Matheus falando que o canal Dicas da Roça é mais. Agradecer a Deus, simplesmente, porque já estava faltando chuva e graças a Deus começou a chover. Ontem mesmo estava bem calor, a gente estava esperando a chuva. Também tem milho penduando, então preciso de chuva. Então, mas o assunto de hoje, falar sobre o seguinte, é o piquete que nós estamos tratando o gado. Então, o necessário que precisa, piquete que não é irrigado, aproveitar e fazer a correção na hora que está chovendo. Depois que chover, você já vai lá e já faz a correção de adubo, de ureia, pra ficar ele todo em dia. Pra não faltar adubo, né? Porque senão ele enfraquece. Então é, agora mesmo tem que saber o que está faltando, se está faltando potássio, o que está faltando, pra fazer a correção. Então isso é muito importante, que é pra quem tem piquete. Lembrando aí, que o piquete é a garantia do seu comido das vacas. Então é o dinheiro que você ganha, está no piquete. Então agora, né? Aqui na nossa região está chovendo bastante. Então eu creio que também em outras partes aí, né? Que vê meus vídeos aí, também esteve chovendo. Porque agora é tempo de chuva. Graças a Deus. Então, é isso aí. Então se você não é inscrito e já está gostando dos vídeos aí, está tendo benefício, está tendo bom resultado. Então se inscreve no canal e compartilhe os vídeos. Porque aqui nós só falamos sobre vaca de leite, sobre leite, sobre retiro, né? Os maneiros que precisam ser feitos. Então isso é bem importante pra você também. Então, compartilhe o vídeo aí e deixe um like lá. Então é o que eu estou falando pra você. Que se o capim estiver meio amarelado, né? Estiver com uns problemas aí de amarelamento. É falta de adubo, ó. Chuvão aí. Está até branqueando tudo ali por cima já. Então é importante a adubação no capim. Então nós também temos o chorume. O chorume, ele pode jogar a qualquer hora, a qualquer momento do dia. Pode estar quente, pode estar sol, pode estar do jeito que for que pode jogar. Não tem problema. Agora o adubo não. O adubo pra correção, ele vai fazer o efeito mais rápido. Então precisa estar aí com chuva, com umidade pra poder jogar o adubo. Mas ele faz a composição dele muito mais rápido, né? Não é igual o chorume que precisa de 60 dias pra estar fazendo aí o efeito. Mas a gente também joga também junto também. Aí tá, né? Tá chovendo bastante, graças a Deus. Isso é importante, né? Ontem mesmo eu liguei pra um amigo meu e tava falando, nossa, tô precisando de chuva aqui porque... Tô com o meu milho aqui, já tá murchando. Então Deus, ele sabe o que faz pra cada um de nós. Então isso é importante. Então eu deixo esse vídeo pra você aí, né? É um alerta pra cada um de vocês que trabalha no leite. Nossos vídeos é só pra isso. É pra ajudar o seu dia a dia. Tá auxiliando o seu dia a dia aí. Então fique todos com Deus. Deus abençoe a todos aí.